o o o pessoal bom dia tudo bem mais um vídeo aqui com a gente hoje eu vou dar uma dica de pousada certa que é o chalé pajussara da zeda vou mostrar aqui pra vocês aqui maranduba chalézinho gostoso com ar-condicionado tá certo se você precisa de indicação eu tenho o WhatsApp deles mas tem aqui Vou deixar aqui pra vocês Olha aí Tem o telefone Onde você pode entrar em contato E você pode Obter maiores informações Tá certo? Sempre passo por aqui, vejo que tá sempre cheio Hoje não, tá tranquilo, né? Pós carnaval, sabe como que é Mas acredito que a partir de amanhã Começa a chegar mais hóspedes, né? Então eu vou confirmar pra vocês Depois se aqui Tem piscina, mas se eu não me engano Tem Não tenho certeza, depois eu vou confirmar Eu deixo aí na descrição Se vocês quiserem me perguntar isso aí também Nos comentários Eu falo Eu mostro Deixa eu subir aqui Pra vocês aqui o meu E tentar mostrar pra vocês aqui O fundo lá Da localidade lá Tá vendo? Se eu não me engano É quase certeza Que tem piscina sim Tá certo? Então nós estamos caminhando aqui O dia é hoje maravilhoso Hoje é quinta-feira Eu vou mostrar pra vocês Como que tá as ruas aqui Após também essa chuvarada, né? Aqui Ontem choveu bem Pouquinho Ontem de ontem choveu Deu uma pancadinha de chuva Mas foi bem rápido E não mais assim A previsão agora é essa, né? Eu pedi a Deus, né? Que venha nos guardar Porque foi feio mesmo Essa chuva aqui Bateu aqui da sexta Pro sábado passado Onde houve esse caos Todo aí Que tá tendo até agora Lá em São Sebastião, né? Então, pessoal Quero gravar aqui pra vocês O dia De hoje Olha aí Eu faço esse caminho, né? Toda vez que eu vou fazer Uma caminhada aqui na praia Tô indo E a gente vai Mostrando aqui Com detalhes Esses dias eu mostrei aqui O rio, né? O rio Maranduba Com aquelas fortes chuvas E hoje eu vou mostrar pra vocês Verem Que diferença Né? Como tá calmo, né? Ó, daqui você dá pra ver Eu tenho o pessoal ali Os pescadores, né? Família de pescadores Que sempre tão pescando Então, olha só o rio Como que tá aí hoje, ó, gente Ó Olha a diferença Daquele dia E de hoje Tá certo? Então, vamos aqui pra praia De Maranduba Estamos aqui hoje Caminhando Não dê mais, gente Tá aqui, tá tudo normal Tá certo? Sobre preços, né? A televisão tá mostrando Alguns preços exagerados Aqui em Ubatuba Nada disso tá acontecendo Em São Sebastião Eu não posso responder Porque eu não sei Mas sobre a cidade de Ubatuba Está tudo normal Mercados com mercadoria Água não faltou aqui A praia está funcionando A praia está funcionando normal Logicamente que a praia A maré, né? Trouxe muita sujeira Devido às encostas, né? Que foram Que cederam Galho de árvores Essas coisas, né? Mas aqui Tanto os moradores Como a prefeitura Tá recolhendo Ontem eu estive na praia vermelha Do sul E lá eles pagam Funcionários, né? Então estava limpíssima Você pode ver o vídeo Da praia vermelha Do sul Que vocês vão ver Como que ela estava Limpinha ontem Porque lá eles pagam, né? Eles têm lá Um sindicato deles mesmo Onde eles se organizam Os moradores de lá E fazem Essa contratação De 80 funcionários, hein? Pra tomar conta da praia Uma das praias mais Bem cuidadas aqui da região Praia vermelha do sul Vale a pena você visitar lá Tá certo? Eu tenho ontem aí É o que eu gravei ontem Só você dar uma olhadinha E aqui esse caminho É muito bonito Eu gosto muito daqui, ó Sentido Praia de Maranduba, né? Caminho Saindo de casa E a gente vai caminhando aqui E eu vou mostrar pra vocês ali Olha só Um dia Um dia Dois dias após o carnaval, né? Então voltamos Temos atividade normal aqui A tranquilidade Bem tranquilo mesmo E amanhã começa a agitação novamente Né? Sexta-feira, né? Então A galera começa a descer Pra se acomodar Curtir o final de semana Ainda mais com esse sol Que tá tendo Sol maravilhoso A pessoa Pessoal gosta mesmo Pessoal, quero pedir pra vocês deixarem aí Seu comentário Se inscreva no canal Nos ajude Compartilhe Nós vamos agradecer muito Tá? Hoje eu deixei essa dica ali de chalé Que me pediram aí no canal E em breve O pessoal tá pedindo pra mim Eu vou gravar É que as condições não estão sendo favoráveis Agora no momento, né? Pra gente gravar em algum restaurante Comendo alguma coisa Sobre preço O que acontece? A gente não tem ainda nenhuma parceria, né? Com os restaurantes aqui Nós estamos tentando Então Sai caro, né? A gente ir lá Sentar lá As condições no momento Não estão sendo favoráveis Por isso que nós estamos correndo Atrás aí dos inscritos Pra gente poder tá ganhando Pelo menos um pouquinho do YouTube Pra poder tá investindo Nessas coisas, né? E mostrando pra vocês aí O que o Batuba Tem de melhor O mês de fevereiro Tá fazendo um ano Que a gente tá com o canal Então a gente iniciou Esse canal aqui em Ubatuba Depois fomos pra Paraty Porém A gente tava morando ainda em São Paulo E não tinha conteúdo, né? Todos os dias Mas agora a gente tá postando aí Conteúdo todos os dias Então nós acreditamos aí Que as coisas vão ficar um pouquinho melhores Daqui pra frente Tá certo? Tamo aqui, ó Próximo, ó Em frente, né? Mercado Tubarão Conheço aqui o dono aqui, ó Gente finíssima Você que tá na praia de Maranduba Pode vir tá comprando as suas coisas aqui Quando necessitar Bem próximo, ó Eu mesmo quando eu preciso de uma água Um biscoitinho pras crianças Uns frios Ali também vende pão fresco Vende ali umas porçãozinhas, pessoal Que eu costumo comprar Tá de frios, picadinho Que você pode comprar e levar pra praia Pra você ali, né? Você que gosta de tomar sua cervejinha É gostoso, né? Você ficar Beliscando, né? E tomando algo Então aqui, ó Novamente, ó Tá Uma padaria Tem artigos aqui, ó Restaurante Sorveteria Pra lá também, ó É o centrinho, né? Onde tem a feirinha De hippie E nós vamos atravessar aqui Vamos ver essa delícia Que tá hoje Hoje eu tô com um convidado especial aqui, ó Meu amigo Jorge Meu filhão E é isso aí Ele veio conhecer aqui, ó Tá gostando demais Então aqui, ó Rio Santos Olha como que tá fluindo hoje Tranquilinho Olha aí Bem tranquilo mesmo O pessoal ali deu passagem pra nós Aqui também Vamos lá E aqui a deliciosa praia de Maranduba Meu quintal Gente, olha a água hoje A diferença Hoje tá gostosinho, viu? Muito bom Eu vim sem roupa pra banho Já tô arrependido Podia ter trazido, né? Pra tomar uma duchinha Restaurante aqui A gente sempre tá fazendo a propaganda Desse restaurante Ele tem uma placa grande Aqui em algum lugar Aqui, ó Cheio Olha aí É o milênio, né? Você que quer vir aqui No restaurante Funcionário aqui Eu tô esperando os clientes E hoje é mais tranquilo, né, galera? Vem mais tranquilo Olha aí Olha a praia como que tá hoje Aqui, ó Um amigo nosso também Que tem essa barraca aqui, ó Gente fina Gente boa Você que quer comprar alguma coisa Aqui nessa barraca Artigos de praia Saindo aqui, ó Do milênio Primeira barraca do lado esquerdo Tá certo? A escuna tá ali, ó Tá ouvindo esse som, gente? Da escuna, você acredita? Olha o volume do som Que vem lá da praia E olha aí A praia como tá hoje Uma delícia O peão tá ali já Banana Boat O pessoal aqui também Da Lupa Mar, né? Nossos parceiros Então aqui, ó A banana Boat já O barco lá A escuna da Lupa Mar, ó Turismo O pessoal tá aqui, ó Da Esquibanana Lupa Mar Turismo Olha aí Então você que quer Dar uma passeada também Ou você me procura Ou você pode vir direto aqui, ó Fala que você foi indicado Pela Tour do Brasil Para o Mundo Do Douglas Que eles vão dar um descontinho Pra você aqui Todo mundo que eu trago aqui Ganha descontinho Tá certo? Olha aí Então essa delícia aqui, ó Pessoal, quero me despedir hoje Deixando essas imagens aqui, ó Lindas, né? O mar calminho, calminho Piscininha hoje, ó Olha aí, ó Pra vocês verem A onda quebrando bem aqui Olha aí, ó Bem tranquilo mesmo De manhã é muito bom Vim pra praia, gente É excelente Maravilhoso Pessoal, fiquem todos com Deus Deixem seu comentário Compartilhem Se inscreva E até o próximo vídeo Fica com essas imagens aí, gente Tchau